Sob o lema, América Primeiro, Donald Trump assumiu desde o primeiro dia como presidente uma linha mais dura em relação aos inimigos dos Estados Unidos. A atitude chegou mesmo a refletir-se em algumas mensagens trocadas no Twitter com o líder da Coreia do Norte. Mas num voltofase que apanhou o mundo de surpresa, a retórica belicosa deu lugar a uma aproximação histórica. Ao longo do mandato, Trump encontrou-se três vezes com Kim Jong-un. Uma relação diplomática que provavelmente não encontrará em Joe Biden um seguidor e que na prática resultou mais em palavras do que em desarmamento nuclear. Penso que toda a nossa relação com a Coreia do Norte e com a península coreana vai ser uma situação muito diferente da que existiu no passado. Ambos queremos fazer algo, ambos vamos fazer alguma coisa e desenvolvemos um laço muito especial. Já no que diz respeito à China, as relações que se degradaram com uma contenda comercial azedaram ainda mais depois de Trump culpar Pequim pela propagação de Covid-19 nos Estados Unidos. Biden diz que optaria por uma abordagem multilateral envolvendo aliados norte-americanos. Mas talvez seja sobre a Rússia que os dois candidatos mais diferem. Trump pareceu relutante em por vezes criticar o presidente Putin, mesmo depois de os serviços secretos americanos terem concluído haver intervenção do Kremlin nas eleições de 2016. Já Biden defende uma posição mais firme em relação a Moscouvo. O facto é que falei de igual para igual com Putin e deixei claro que não vamos admitir este comportamento. Ele é um cãozinho do Putin. Com Biden, na presidência fica por saber se volta atrás um dos marcos da política externa de Trump. A transferência da Embaixada de Washington a Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Por outro lado, estima-se que caso seja eleito, tente restabelecer os laços com os aliados europeus fortemente criticados por Trump. Prioridades de relações com o exterior que raramente são uma prioridade eleitoral. Sobretudo quando a nível interno o país se vê a braços com uma dura crise sanitária e económica.